Olá, eu sou o Guilherme Abuchala. Eu faço meu doutorado no Leibniz Zentrum für Marene Tropenforschung, em Bremen, na Alemanha. Eu fiz Biologia, tanto bacharelado quanto licenciatura no Brasil. Depois eu fiz o meu mestrado aqui na Alemanha, na Universidade de Kier. E depois do mestrado eu trabalhei bastante com o mesmo tema, os manguezais, ao redor do mundo. Com os manguezais eu trabalhei desde ecologia teórica e ecologia aplicada, até reflorestamento, legislação ambiental, aspectos etnográficos. E agora eu voltei para a Alemanha para fazer o doutorado com ecologia aplicada de manguezais. É curioso a gente pensar que uma pessoa vai estudar um ecossistema tropical num país que não é tropical, na Alemanha. Não existe manguezal aqui na Alemanha. Mas o interessante disso é uma forma, eu acho que é uma forma que a Alemanha encontrou na figura desse instituto para poder cumprir um papel na formação desse conhecimento desses ambientes. A minha atual pesquisa busca entender como se relacionam as matas terrestres e o ecossistema manguezal onde quer que haja planícies hipersalinas. Então são áreas que a gente não vê planta, nada crescendo, e que tem muito, muito sal, como o nome já diz, e que geralmente são desconsideradas como áreas importantes para a manutenção da paisagem costeira. E eu estou entendendo como essa área atua na conexão entre os manguezais e os ecossistemas terrestres. Eu trabalho tanto no Nordeste Brasileiro quanto no Oeste Africano, no Senegal. Os nossos dois parceiros principais no Brasil são a Universidade Federal da Bahia, a UFMA, e a Universidade Federal do Pernambuco, a UFPE. Os nossos parceiros de lá, eles nos oferecem, além da infraestrutura, também pessoal para ajudar no trabalho. Muitas vezes os contatos deles, no meu caso eu necessito barqueiros, e saber qual o lugar onde eu posso ficar em campo que possa me oferecer eletricidade estável. Pequenos detalhes assim, que eles já têm todo o conhecimento, todo o know-how, e que são muito válidos para a gente. Além disso, essas nossas instituições parceiras, elas têm uma ótima infraestrutura, e elas nos ofereceram meios de realizar as minhas análises também lá. E o meu objetivo com isso é poder dar ferramentas para que os gestores, para que as pessoas que cuidam do espaço público, possam administrar melhor, possam cuidar melhor da paisagem costeira, entendendo todos os processos que acontecem por ali. E não apenas alguns aspectos, mas o máximo, o maior número de aspectos possível. A minha palavra favorita do alemão é moin. Aqui no norte, existe um dialeto daqui do norte da Alemanha, chamado platoide, o baixo alemão. E essa palavra moin, que é usada como uma saudação a qualquer hora do dia, muita gente, inclusive os alemães, muita gente pensa que essa palavra significa manhã, como morgen, né? Mas não, na verdade essa palavra significa bonito. É dialeto, não é do alemão culto, e então você pode usar para ter um bonito dia, uma bonita tarde, uma bonita manhã, uma bonita noite. Por isso você pode dizer a qualquer hora do dia. Os locais até muitas vezes não sabem desse detalhe, mas eu acho uma palavra muito bonitinha, muito sonora, e muito característica daqui do norte. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa e Legendas por Quintena Coisa